A imensa satisfação de, através desse programa, me dirigir ao público da Mar e a tantas pessoas que estão assistindo a esse programa, para dizer da minha alegria, do fundo do coração, de ver a Mara cantando músicas evangélicas hoje aqui conosco, pregando a palavra do Senhor Jesus, enfim, evangelizando esse mundo tão conturbado. Mara, que Deus te abençoe, que o Senhor te use cada vez mais, que a sua família seja uma bênção. É isso que eu te desejo de todo o meu coração. Eu consegui muitas coisas na minha vida, neste mundo. Tudo que, entre aspas, uma pessoa imagina que precisa alcançar, galgar, para estar bem diante da sociedade, eu acho que eu consegui. Saí do interior da Bahia, uma nordestina, e de uma família muito humilde, muito pobre, simples, e literalmente me dei bem na vida. Vim para a grande metrópole, São Paulo, depois eu fui para o exterior, para vários países, Argentina, ganhei muito dinheiro, muito status e mais coisas. Mas eu vou deixar uma frase, uma passagem bíblica para você refletir. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Com tudo que eu tinha, a minha alma estava com fome, a minha alma estava vazia, estava com sede. E sabe quem preencheu a minha alma? O pão da vida, que é Jesus. Sabe quem saciou a minha sede? Jesus, que é a água viva. Então, você pode ter tudo. Além do que, Deus fala que Ele é dono do ouro e da prata. E nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Não é pecado nenhum a gente ter do bom e do melhor, não. Mas nada disso é mais valioso do que ter Deus, do que ter o nosso Senhor Jesus na nossa vida. Ele é o nosso tesouro maior. Aonde está o nosso coração, lá estará o nosso tesouro. Aonde está o seu coração? No seu bem material? Em que você se vangloria? Na sua posição? No seu diploma? Ou realmente em ter o caráter de Deus, a personalidade, a conduta do nosso Senhor? Que você possa ser abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Porque nós primeiro devemos buscar as coisas do alto, as coisas dos céus, de Deus. E Ele nos garante que todas, todas as demais nos são acrescentadas. A Bíblia, eu costumo ver como a própria boca de Deus. Porque ali, Deus fala sobre tudo. Todos os assuntos que você questiona, que você precisa saber para ter uma vida de vitória. Você pode procurar a opinião de Deus que você encontra ali, nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Eu me glorio, sabe em quê? Não no que eu sou, no que eu tenho, em Jesus na minha vida. Eu não tenho vergonha de Jesus. Porque Ele até afirma que aquele que se envergonhar dEle, Ele também não vai querer papo diante de Deus com essa pessoa. Você se orgulha de quê? Você tem orgulho de quê? Tudo bem da sua família, dos seus filhos, da sua posição, mas que o orgulho maior que você venha a ter dentro do seu coração é o orgulho de ter Deus, de ser um filho de Deus. E um filho obedece ao Pai. Procure saber o que agrada. Agrada-te de Deus e Ele vai realizar todos os desejos do seu coração. Se você anda pensando que não tem valor, você tem valor. Você tem Deus. Se você acha que não tem jeito, fique sabendo que se o seu problema é grande, maior é Deus. Eu saúdo a linda igreja, né? Eu desejo a essa igreja realmente ungida a paz do Senhor. Amém? A paz, o amor, todas as bênçãos de Deus na vida de todos vocês. E eu, pela fé, já posso até falar. Eu não vou nem pedir para Deus abençoar vocês, porque eu creio que Ele já abençoou e está abençoando. Eu não vou nem pedir para Deus abençoar vocês.